É muito importante, aí tem essa questão de, quando a gente começar a tentar, pode ser que vocês comecem a praticar o micro-hábito, pode ser que vocês comecem a tentar anotar e questionar os seus pensamentos hoje, e pode ser que hoje você consiga. Só que, muito provavelmente, amanhã talvez não dê, ou de manhã não dá. A ideia é a gente entender que não é fácil, exige muita coragem, e o importante é nós estarmos dispostos para a mudança. Que é o willingness, que fala inglês. Em inglês o nome sempre é um pouco mais chique, que é essa disposição. É a gente ter a intenção, a disposição. Precisa de coragem, mas a gente não precisa fazer de uma forma super bem feita. Por quê? Porque se fosse para fazer bem feito, a gente já nem usaria isso. A gente já não estaria com essas armadilhas mentais. Mas não. Só que aí, não dando, não tem problema. Isso só quer dizer que, opa, o canto da sereia está muito alto, eu vou tentar de novo depois. Não é fácil. A gente se perdoa. A gente tenta se perdoar como se a gente estivesse olhando para uma criancinha, como alguém que é muito querido na nossa vida. A gente vai perdoar e agir. Perdoar e agir. Perdão, ele não é passar a mão na cabeça. É perdoar e vamos caminhar. E a ideia é medir o seu progresso. O objetivo agora não é que você, do nada, pare de se sentir mal e se sinta super bem. Isso, se ocorrer, é porque você usou alguma droga de abuso ou você tem um quadro de transtorno bipolar. Se você está mal e, de repente, ficou excelente. Isso não é saudável nunca. Não é esperar. A ideia é, ou você usou uma droga ou você tem essa predisposição que não tem problema também. A gente precisa só de um tratamento e eu falo disso mais especificamente em outros vídeos. Mas a entender que a gente quer, o primeiro passo é diminuir a frequência com que você obedece à depressão. A gente tem que diminuir a frequência. Quanto menos nós formos fazendo, quanto mais nós formos não desobedecendo, isso é o progresso. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque quanto menos a gente obedece, quanto menos paralisação, quanto menos tempo eu fico deitado na cama, quanto menos potes de sorvete eu como em momentos de estresse, quanto menos de álcool, quanto menos de isolamento, quanto menos isso fica presente, mais você está fora desse ciclo. Até que chega uma hora que você quebra. Então a gente vai começar a enfraquecer. E isso é importante. Quando você tiver um lá, um tropeço, e eu não estou dizendo se, é quando. Porque a gente quer, na verdade, ir diminuindo a frequência. A gente vai enfraquecendo para poder quebrar. A ideia, então, é que quando você tiver uma recaída e não conseguir, fique dois dias sem conseguir praticar, tudo bem. Você só não vai deixar com que venha uma sombra. Que é uma sombra de falar, olha, isso quer dizer que não vai dar certo. Tudo que você fez até agora não valeu. Deixa para lá. Não, a gente vai falar, agora eu estou fazendo. Não, vou reduzir. Então se eu já estou, não tem como, eu vou fazer um pouco menos. Ou vou parar antes. Isso faz diferença. E isso vai recuperando a sua liberdade. Se você continuar diminuindo cada vez mais a dependência desses hábitos, uma hora você quebra. O que é o passo mais importante? É esse, você começar a anotar esses pensamentos e começar devagar a lembrar, a perceber que isso é mentiroso. E aí você percebendo isso, você tira o poder e aí você começa a elencar um hábito que você quer mudar e aí você usa um micro hábito que eu ensinei na última live. Só que saber que não é assim, tem esse processo. A gente percebe, a gente entende, nós provamos que é falso, a gente age, a gente vai quebrando e uma hora isso vai sendo, enfim, uma coisa que quase a gente não lembra. Fica algo muito pouco importante na nossa vida. Até que chega uma hora que a gente não lembra. Esse é o tratamento para a depressão com estratégias não medicamentosas e de terapia. São esses os passos. Claro, parece que é uma coisa infinita. Não, cada um tem o seu tempo, mas isso tem um tempo programado. Programado, tá?